Olá meus amores, tudo bom com vocês? Bom, vídeo de hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, estão vendo aí no meu cabelo espero que esteja dando pra ver no vídeo sim, eu tonalizei meu cabelo de rosa, rosa flamingo na verdade ele se chama Rosé Flamingo, ele é da Salon Line e eu passei só aqui, olha, nas pontinhas pra fazer um ombre hair e a história é o seguinte, eu passei ele na semana passada conforme a Salon Line indicou aqui na caixinha não gostei muito do resultado, porém eu filmei pra vocês dei totalmente a minha opinião, falei sobre o produto não foi da minha expectativa, do jeito que estava aqui na caixinha porém, não satisfeita, eu sou brasileira, não desisto nunca fui lá e resolvi pintar hoje, já que eu tinha uma festa já que eu tinha uma festa, eu resolvi pintar novamente porém eu pintei de outro jeito, então o que eu vou fazer? eu vou mostrar primeiro o vídeo que seria só o que eu ia postar que é o que eu fiz na semana passada contando sobre o produto, mostrando como eu apliquei que a Salon Line indica e depois o resultado final de como eu apliquei, né? e no final eu volto assim, olha, com essa roupa, com essa cara com essa maquiagem, com esse cabelo dizendo o que foi que eu fiz de novo pra ele ficar assim, olha, um pouco mais rosinha mas é claro, primeiro eu vou mostrar o vídeo que ele ia entrar sozinho, né? se eu não tivesse testado hoje, tá bom? Beleza? por isso vocês vão ver essa, assim, um pouco de misturinha, tá? a Daniela de um jeito e depois no final de outro bom, então chega de blá 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 e vamos ao vídeo olá meus amores, tudo bom com vocês? sim, como vocês viram aí no título do vídeo passei tonalizante colorido, rosa, rosinha no meu cabelo e o resultado vocês já estão vendo aí no vídeo não sei se dá pra ver direito porque, né? não ficou o que eu esperava já adianto porém, eu já adianto que ele é da Salon Line e primeiro eu vou falar o que ele promete depois eu mostro aplicando e no final eu conto o que eu achei então, ó, ele é da Salon Line é dessa linha Color Express Fan e eu ganhei ele lá na Beauty Fair então eu fiquei super, super ansiosa porque não tô testando, assim, só porque eu ganhei sim, porque eu já queria testar alguma coisa diferente no meu cabelo queria mudar alguma coisa mas sem sair do loiro queria, né, testar algumas coisas, assim, mais coloridas no meu cabelo principalmente rosinha eu não queria aquele rosa cheguei então a Salon Line é certo eu enchei no meu press kit que veio esse daqui já me deixou com muita vontade de usar só pela embalagem ó, e aqui na frente a minha expectativa era que o meu cabelo ficasse assim bem mais rosa ó então ele se chama Rosé Flamingo e o nome é super fofo, né então já combinou já deixei o Flamingo aqui atrás primeiro aqui na frente ele tá escrito Salon Line Color Express Fan tonalizante colorido Rosé Flamingo banho de brilho sem amônia e oxidantes com 12 óleos sublimes 100ml e do lado tá o Color Express Fan vai trazer estilo e atitude para o seu cabelo as cores são únicas e ainda deixam os fios hidratados não contém amônia e nem oxidantes os tonalizantes Color Express Fan foram desenvolvidos para quem tem vontade de fazer diferente mas também faz questão de estar sempre por dentro das cores da moda eles hidratam e coloram sem agredir os fios deixando sempre brilhantes e saudáveis neste kit contém um par de luvas um frasco de Color Express Fan e aí, bora arrasar juntas? a aplicação é resultado ultra fácil aí é que tá falando da precauções de uso teste de mecha, prova de toque e importante aqui nas partes importantes o resultado e a intensidade da coloração no seu cabelo vão depender da porosidade dos seus fios da cor base natural, da tonalidade escolhida e da prévia descoloração para melhorar os resultados recomendamos antes a realização do teste de mecha também vou ler pra vocês esse modo de usar e enquanto isso vou deixar as imagens eu usando, tá bom? e aí depois eu falo o que eu achei modo de usar para chegar a cor ideal é preciso que o seu cabelo esteja em um tom loiro bem claro igual ou acima de 10.0 lave o cabelo com um shampoo Salon Line de sua preferência depois enxá-lo e seque na sequência aplique o tonalizante Color Express Fan não precisa economizar enxá-lo bem com água abundante até retirar todo o excesso de produto o Color Express Fan é um produto com alta concentração de corantes por isso recomendamos o uso de toalhas escuras para evitar manchas este é um tonalizante por deposição que significa que a cada lavagem a cor vai desbotar durando de 8 a 12 lavagens recomendamos também a utilização de um protetor para a pele na testa orelhas e próximo aos locais de aplicação para evitar manchas indesejáveis então vocês viram aí que sim eu usei o produto e eu esqueci de mostrar vem aqui o tonalizante a luvinha que eu já joguei fora porque eu já mostrei no vídeo e aqui atrás também está escrito experimente também ombre hair ou colorir o cabelo por inteiro como vocês viram no vídeo eu queria um ombre hair e não só mechas então eu passei assim mais ou menos do ombro para baixo então metade do meu cabelo foi bastante então aqui tem o cabelo descolorido loiro claro e loiro médio e como que fica depois em cada tom desses aqui o cabelo descolorido loiro claro e loiro escuro e aqui como eles vão ficar depois eu concordo que assim que a gente já descolore o fio e já passa algum pigmento ele já pega na hora é bem mais fácil eu descolori o meu no final de julho outros tonalizantes essas coisas desamarelador para manter o meu cabelo mais branquinho e no vídeo como vocês viram ele estava sujo então quando ele vai ficando mais sujo ele fica um loiro mais escuro porém ele não estava na verdade eu falei loiro escuro é loiro médio esse último porém eu não acho que o meu cabelo estava esse loiro médio eu acho que ele estava esse louro claro então ele mesmo assim deveria ter ficado um rosa bem mais aparente até mesmo esse loiro médio dá para ver um tom de rosa mesmo assim como esse aqui da caixinha dá realmente para vocês verem que tem um pigmento rosa no cabelo da modelo eu não sei onde está mas eu acho que eu tinha visto na internet no site deles ou ando e pesquisando e eles recomendavam de 30 a 50 minutos para deixar isso aqui eu fui passando e eu acabei demorando mais porque eu estava gravando para vocês então não dava para sair assim passando rápido e tudo bem então eu acho que eu demorei uns 25 minutos aplicando esse produto então eu deixei no cabelo total desde o começo uma hora e meia então deixei bem mais que 50 minutos que foi o recomendado pela marca e aqui está falando para tomar cuidado com a testa para não manchar eu acho que ele é tão clarinho que ele não manchou a minha blusa nem então não adiantava nem usar a luva nem precisava porque ele não manchou nem a minha blusa nem testa nem nada porque ele é muito mas muito clarinho eu pensei que pelo menos ele fosse ficar rosinha da cor do produto em si mas ele não ficou detalhe que a sala online diz na caixinha que não precisa economizar eu não economizei produto meu cabelo está comprido e eu passei como eu falei praticamente na metade do meu cabelo isso daqui tem bem pouquinho acho que tem apenas dois dedinhos sendo que isso daqui tem 100ml assim eu usei bastante produto praticamente praticamente o tonalizante inteiro deixei uma hora e meia meu cabelo não estava um loiro escuro aqui em cima ele está sem o tonalizante e ele ficou muito mas muito clarinho aqui dentro de casa sem luz ou pelo menos eu vou lá na sala ou vou no banheiro e acendo a luz do banheiro não dá para perceber agora sim na luz natural estou gravando na luz natural e dá para ver melhor na câmera eu não sei se vai captar mas eu espero que sim e nas fotos eu acho que também não assim olhando de frente para a janela dá para ver sim alguns fiozinhos assim dá para ver bastante fios rosas mas dá bem clarinho pelo tempo que eu deixei era para pelo menos ele ter pego muito mais pelo menos um rosa mais aparente porque esse daqui está muito diferente do que está no meu cabelo principalmente aí no vídeo que depois só vou ver quando eu passar no computador mas está muito clarinho dá para ver assim quem olha de perto agora sim um pouco mais longe não dá para ver esse daqui como eu falei esse daqui eu ganhei na Beauty Fair mas no site da Salon Line eles vendem está por R$26,30 eu achei um preço ok mas já vi também tonalizantes assim um pouco mais baratos mas a Salon Line arrasa nos produtos então acaba valendo a pena bom então esse foi o vídeo meus amores de como foi que eu apliquei falando sobre o produto tudo certinho e vocês viram não foi assim a minha expectativa fiquei um pouco chateada mas aí como eu falei no começo do vídeo eu fui lá testei hoje de novo e aí o que eu resolvi fazer eu não lavei o cabelo com o meu cabelo sujo detalhe eu não gravei porque eu pensei que não fosse dar certo mas aí eu vou explicar rapidinho porque é simples eu fui lá passei o tonalizante só nos pontos de onde eu realmente queria mecha por mecha mechas finas e fui passando bastante produto também com o que restou mas ainda tem até um pouquinho de produto aqui no final porque eu não economizei porém eu também não exagerei então ainda sobrou um pouquinho de produto então eu fui passando assim em mechas finas no meu cabelo sujo e eu deixei aproximadamente duas horas foi bastante tempo mesmo mas como eu estava cheia de coisa para fazer eu deixei duas horas para ver se o resultado era melhor então eu fui lá deixei ele por umas duas horas aí sim eu lavei o meu cabelo com shampoo condicionador creme para pentear e só não passei mais nada e aí sim ele resolveu pigmentar mais o tonalizante apareceu bem mais no meu cabelo dessa vez tanto é que mais pessoas repararam do que da outra vez que eu não que eu tinha lavado o cabelo primeiro que eu resolvi respeitar a Salon Line então hoje ele pigmentou mais como vocês estão vendo aí eu acho que não dá para ver realmente pink porque não é pink esse daqui é rosé flamingo até no cabelinho aqui da modelo está mais clarinho mas sim hoje deu para ver melhor e eu não tonalizei o meu cabelo de loiro nem nada não fiz nada de diferente então foi mesmo com o cabelo sujo e deixei uma meia hora a mais do que eu já tinha deixado da outra vez então eu acho que se vocês querem tentar façam é claro o teste de mecha sempre porque cada cabelo é um cabelo cada tom né mas pelo menos comigo não funcionou com o cabelo limpo então eu resolvo fazer com o cabelo sujo e deu muito mais certo olha como ele aparece bem mais tem algumas mechas que aparecem mais e outras menos mas o resultado de hoje foi muito mais satisfatório e dessa vez sim eu fiquei feliz então não sigam sempre o que a marca indica porque pelo menos comigo foi assim que resolveu tá mas é claro comenta aqui embaixo com vocês o que que vocês acharam se vocês gostaram se vocês estão vendo mais diferença dessa vez do que da primeira sigam é claro lá no instagram tá bom meus amores espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que vocês tenham entendido essa baguncinha aí que eu fiz no vídeo tá bom é claro dessa vez sim eu recomendo o produto dessa vez fiquei muito feliz com meu cabelo rosa já combinando com essa sombra maravilhosa tá bom então é isso meus amores até mais um grande beijo pra vocês tchau tchau